Segunda edição, apoio Banrisul. Precisando de dinheiro extra, faça um consignado Banrisul. Olá, boa noite. A região sul tem a maior incidência de câncer de mama do país e Porto Alegre só fica atrás de São Paulo no número de casos. Se para qualquer mulher enfrentar a doença é uma batalha, para aquelas que têm acesso apenas ao sistema público de saúde, esse se torna um desafio ainda mais difícil. Em 2011, Giovana venceu o câncer de mama depois de uma batalha intensa. Só que em janeiro deste ano, quando sentiu dores na cabeça, um novo diagnóstico mostrou que a doença havia voltado. Médicos já diagnosticaram que tinha uma lesão no cérebro e aí foram investigando aquela lesão, foram feitos os exames e tal. E dois, três dias depois eles já estavam tirando a lesão. Foi tudo muito rápido, foi um grande susto. Diagnósticos como o da Giovana, de câncer metastático, quando o tumor se espalha para fora da mama, são metade de todos os casos descobertos hoje no país. Atualmente, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os estados campeões em número de novos casos. Segundo a presidente do IMAMA, o grande problema é o diagnóstico tardio. O câncer de mama localmente avançado, que ele é grande e já invade às vezes as axilas, ou aquele que está em outros órgãos, ele depende muito da falta do diagnóstico precoce. A taxa de cura de um tumor precoce chega a 95% em câncer de mama. Para as mulheres que dependem do Sistema Único de Saúde, a situação pode ser ainda pior. Nestes casos, o exame para diagnosticar a doença pode demorar até oito meses. Nós temos aí o que a gente chama da saga da mulher que tem um caroço. Ela tem muita dificuldade de conseguir fazer o seu tratamento naquele período ideal, que seria até 60 dias. Quem passa por isso alerta que o medo só piora a situação. Tudo que a gente detecta, tudo que os médicos percebem no início do problema, o tratamento vai ser mais simples e vai ser mais fácil. E se a gente se gosta, se a gente quer ficar aqui para curtir os filhos, para curtir a família, então a gente tem que cuidar do corpo da gente. Um novo decreto mantém a política de contenção de gastos do governo gaúcho. O texto publicado no Diário Oficial do Estado renova a situação de calamidade financeira no Rio Grande do Sul e mantém suspensas nomeações, abertura de concurso público e criação de cargos no Executivo. Também limita diárias de viagens, compras de passagens e a aquisição de materiais e equipamentos. O Palácio Piratini justifica as medidas com a necessidade de enfrentar a crise financeira e manter o controle das despesas. Golpe do WhatsApp. As polícias civis do Rio Grande do Sul e do Maranhão vão atuar em conjunto para investigar criminosos que realizam transferências bancárias após invadirem contas do popular aplicativo de mensagens. Aqui no Estado, 10 vítimas já prestaram depoimento às autoridades e outras devem ser ouvidas nos próximos dias. As contas que receberam os valores são todas do Estado do Nordeste. E por falar em telefonia, as empresas do setor continuam liderando o ranking de reclamações no PROCON de Porto Alegre. Em janeiro, as operadoras responderam por quase 20% do total de atendimentos no órgão de proteção ao consumidor. Mais de uma hora de ligação e Leonardo não conseguiu resolver um problema direto com a empresa de telefonia. Com o celular em mãos, ele veio até o PROCON de Porto Alegre. Aqui eu mudei de plano recentemente e pela mudança de plano eles estão me cobrando um valor de uma fatura inteira pelo período que eu usei apenas oito dias. Já liguei várias vezes, umas oito vezes mais ou menos, é sempre a mesma coisa. As empresas de telefonia estão no topo do ranking de reclamações do PROCON e o principal motivo é a cobrança indevida. Mas também são bastante comuns problemas de falta de sinal e rápido consumo de créditos. A companhia que lidera o número de queixas é a Vivo, seguida da TIM, Oi e Claro. A boa notícia é que grande parte dos casos são resolvidos quando os consumidores buscam seus direitos. As empresas telefônicas têm uma preocupação em resolver essas demandas, até porque não é saudável para a imagem da própria empresa aparecer no ranking do PROCON como uma das empresas mais reclamadas. Então o PROCON tem essa eficiência no seu atendimento e consegue solucionar cerca de 90% das demandas. Ao chegar no PROCON, a pessoa é encaminhada para as lojas das operadoras mais próximas que contam com atendentes para esse tipo de demanda. Se o problema não for resolvido, é aberta uma investigação. Também é possível registrar reclamações pela internet. Já quem não mora em Porto Alegre, pode encontrar a lista de órgãos em cada cidade no site do PROCON do Estado. Esta segunda-feira foi de volta às aulas para a maioria dos alunos da rede privada do Estado. Segundo o sindicato que representa as escolas particulares, a rede conta com mais de 620 mil estudantes. Cada instituição tem autonomia para definir as datas em que serão cumpridos os 200 dias letivos previstos em lei. Em Porto Alegre, na região metropolitana, o retorno está programado para a semana que vem. As aulas devem se estender até 21 de dezembro. E com o retorno das aulas, cresce a procura por material escolar. Em Novo Hamburgo, o comércio está otimista com as vendas, como mostra a reportagem da TV Fevale. Todo início do ano, os pais precisam se preparar para a compra dos materiais escolares para o novo ano letivo. E este ano, a expectativa dos lojistas é grande. Nós fizemos uma pesquisa com as principais livrarias da nossa cidade. E na média das opiniões deles é que haja um crescimento em torno de 25% nas vendas dos materiais escolares deste ano. Mas assim como a expectativa aumentou, os preços também. Um aumento de em torno de 15% nesses materiais. Ainda assim, com o aumento, uma dica continua sendo a melhor amiga dos pais nessa hora. Pesquisa de preços em várias lojas. Se para os pais a melhor saída é a pesquisa, para os lojistas é preciso criatividade. Para burlar a crise, fizemos campanhas dentro das escolas já em dezembro. Fizemos compras com melhores valores agregados. A gente buscou materiais novos, alternativos, novas empresas, parceiros, que tivessem o valor e que mantivessem igual ao ano passado. No caso da Thais, mãe de Guilherme, ela já está mais do que preparada para seguir com as compras. Eu já comprei alguma coisa, que eu fui vendo com o preço melhor. Faço pesquisa, né, sempre. E vamos reaproveitar alguma coisa do ano passado também. O Instituto Geral de Perícias recebeu hoje 29 viaturas novas. Os veículos entregues pelo governo do Estado custaram 3 milhões e 600 mil reais. Serão usados principalmente para atendimentos de crimes em locais de difícil acesso ou mais distantes. A renovação da frota faz parte da segunda fase do Plano Estadual de Segurança Pública. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Estado. E ainda, eleitores de Gravataí mobilizados para a nova escolha de prefeito. É daqui a pouco. Amanhã, o tempo volta a ficar firme na fronteira oeste, sul e região central do Estado. Já no norte e na região metropolitana, ainda podem ocorrer pancadas de chuva passageiras à tarde. E o calor continua. A máxima em Porto Alegre pode chegar aos 32 graus. Em Passo Fundo, a temperatura sobe menos. Não deve passar dos 29. Já em Alegrete, faz calor de 33 graus. Em Cachoeira do Sul, os termômetros atingem a marca dos 34. E em Pelotas, mínima de 21 e máxima de 32 graus. O Banco de Sangue da Santa Casa de Porto Alegre precisa de doações. O estoque está 15% abaixo da capacidade. Problema comum no período de férias. Podem doar pessoas com mais de 50 quilos e idade entre 16 e 69 anos. O Banco de Sangue fica na Avenida Independência, número 75. Funciona de segunda a sexta, das 7h30 da manhã, às 6h da tarde. Gravataí, na região metropolitana, é uma das seis cidades gaúchas que vão realizar nova eleição para prefeito no próximo dia 12 de março. É que os candidatos escolhidos no pleito de outubro tiveram os registros indeferidos pela justiça. Amanhã, a TVE promove um debate entre os concorrentes da prefeitura, o que pode ajudar na escolha dos indecisos. Há 30 dias de uma nova eleição em Gravataí, que vai eleger prefeito e vice para o mandato de 2017 a 2020, a campanha nas ruas ainda é tímida na cidade. Está meio devagar, eu acho. Eu não estou vendo muita campanha deles, assim, propaganda, coisa assim. Devagar, está precisando fazer uma proposta. A renovação da eleição foi determinada pela justiça eleitoral e marcada para o dia 12 de março. É que o candidato mais votado, em outubro do ano passado, teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral. E esta decisão foi mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os 45.347 votos da chapa de Daniel Bordignon, do PDT, foram considerados pela justiça eleitoral nulos por conta da cassação por cinco anos dos direitos políticos do candidato, condenado por improbidade administrativa. Assim, desde janeiro, a prefeitura da cidade é comandada interinamente pela equipe do vereador Nadir Rocha, que é o presidente da Câmara Municipal. Gravataí tem a terceira maior economia do Estado. A principal atividade é a indústria, com destaque para o Parque da GM e suas sistemistas, mas que sofreram com demissões no último ano pela crise no setor automotivo. Outra área de movimentação econômica é a de serviços. Do prefeito eleito em março, cidadãos esperam soluções para uma série de problemas. Segurança, principalmente segurança, né? A gente precisa. As calçadas horríveis. Estamos com falta de rua consertada, falta de saúde, principalmente a saúde. Emprego não tem, porque eu já faz cinco anos que estou desempregada e procuro e largo o currículo no mundo todo. Ainda mais que não tem estudo, né? Primeiramente, segurança, né? Que está meio devastada. E foco da educação também, né? As escolas funcionando, tudo. Para debater a cidade e suas propostas, os seis candidatos à Prefeitura de Gravataí se encontram amanhã, às oito e meia da noite, nos estúdios da TVE. O debate vai ser transmitido ao vivo. Uma prévia da apresentação dos candidatos e do formato do programa, você confere aqui, na matéria de amanhã. E antes de encerrar, um recado para quem está concorrendo às vagas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil do Governo Federal. O resultado do processo seletivo foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação e está disponível na internet. No total, foram autorizados 150 mil financiamentos. E assim, nós encerramos o segunda edição de hoje. Voltamos amanhã com novas informações. Uma ótima noite para você e até lá. Segunda edição. Apoio Banrisul. Precisando de dinheiro extra, faça um consignado Banrisul. Apoio Banrisul. Apoio Banrisul.